Oi, aqui é a doutora Cristina Aguiar com os vídeos do canal Neuropediatria para você e veio falar com o grupo que me pediu neurodesenvolvimento. Como uma forma de continuidade dos vídeos que já foram postados, quando eu tenho uma criança por volta dos sete anos, eu tenho suas funções cognitivas já bem desenvolvidas. Então eu já tenho uma memória razoável, eu já tenho raciocínio lógico, pronto, que vai ser, claro, que vai ser aumentado essas funções até a vida adulta, até o jovem que chega na sua maioridade serão sofisticados, mas já existem. Eu já tenho uma atenção sustentada que vai aumentando também numa curva ascendente até os 19, 20 anos, por aí, e nós temos também a formação do discurso, já muito elaborado. Criança de sete anos já é capaz de lhe contar uma história com ordem de fatos e com argumentações, dizendo por que que não fez uma coisa ou por que que aconteceu alguma coisa. E ela também já tem um poder muito grande de questionamentos. Então a criança aos sete anos, ela já tem a base de suas funções cognitivas totalmente feitas. Então eu já tenho a capacidade de ter aulas com uma exigência de horas, já tenho a capacidade de coordenação motora para a letra cursiva, eu já tenho a capacidade intelectual para assistir aulas que me contam de coisas abstratas, história, ciência, geografia, onde você vai ler no livro, mas você já não tem mais o objeto concreto na sua frente, você já não precisa mais do concreto, embora que o concreto ajude nas aulas, o abstrato já é possível. E a criança com isso na escola ela terá a cada ano as exigências aumentadas. O tempo de aula é aumentado, o recreio, o intervalo é reduzido, a quantidade de matérias são acumuladas no decorrer dos anos e assim eu faço uma grade curricular. Nessa grade curricular as pessoas, conforme a idade, tem o ano que deveriam cursar, pensando nas capacidades daquela idade. Então quando eu tenho uma criança que é muito precoce, que estava muito bem e pulou de ano, se antecipou, ela vai ser exigida não só na parte cognitiva, mas também na parte emocional, de conseguir ter uma relação de professores que é menos afetuosa. Porque as séries maiores você vai perdendo aquele vínculo tão grande que ele tinha com a professora, onde cada professor já vai dando uma matéria e com isso o seu contato com os professores se torna mais rápido. Então você já não cria tantos vínculos com todos os professores, professores, o número já vai se tornando elevado de professores. Cada um entra da sua aula e sai. O próximo entra da sua aula e sai. Então quando nós temos uma criança com um rendimento acima da média, eu tenho dificuldades, porque eu preciso deixar a aula interessante para ele, uma criança de altas habilidades. Ele é muito difícil de se realizar uma inclusão, porque se eu coloco ele para séries acima, para capacidade intelectual de suas funções cognitivas, ele emocionalmente não está inserido, porque ele não consegue fazer relação de amizade com as pessoas da sala, que são bem mais velhos do que ele. Se eu coloco ele numa sala que tenha uma idade semelhante, a aula se torna desinteressante, porque ele aprende muito rápido e ele já sabe. Então o processo de aprendizado também é rompido pela falta de estímulo, pela falta de interesse. quando eu tenho uma criança com limitações, quaisquer que sejam, é onde ela não tem a capacidade exigida pela grade curricular, eu também tenho que fazer adequações. Eu tenho que incluí-la, dando a ela um tratamento diferenciado para as necessidades diferenciadas que ela possui. Então esse é o grande desafio de todos na escola para realizar a inclusão. É tão difícil incluir uma criança com limitações, qualquer que seja, quanto incluir uma criança com capacidades acima da média. Então a inclusão escolar, ela precisaria, como regra, primeiro, a escola precisa ser interessante. Eu preciso ter algum esforço. Se a escola for fácil demais, eu perco meu interesse. Aquilo é besta demais, é bobo demais, eu já sei. Então eu começo a me dispersar na aula e eu começo a não ter interesse em assistir essa aula. Se essa aula também for difícil demais, está acima das minhas possibilidades, eu também não consigo me manter atento. Eu também não consigo participar, porque estão falando de algo que eu não estou entendendo. Então, fora a visão que nós temos que ter da capacidade dessa criança, nós temos ainda o lado social. A sociedade, que é a primeira sociedade, que é a primeira sociedade dele, a escola. Então eu preciso que ele forme vínculos, vínculos afetivos, que ele forme grupos, que ele esteja inserido. Aquele aprendizado de convívio social é tão importante quanto o aprendizado escolar. Então, esse é o grande desafio quando nós não temos crianças que estão dentro da grade curricular nas suas capacidades. Então o professor e a escola e a família, todos procuram formas de conseguir incluir. Agora eu acho que a regra, o que eu acho que deve ficar, o processo de aprendizado deve ser o priorizado. Quer dizer, não coloque numa escola onde está fácil demais, onde ele não precisa de esforço. Porque isso quebra o processo. Também não adianta colocar a criança numa sala que está acima das suas capacidades, porque ele está fora de nível, porque ele também não terá mais interesse. Então, nós temos que adequar a capacidade daquela criança com a aula dada para que ele seja interessante, para que ele queira aprender, para que ele tenha curiosidade. E, na medida do possível, mantê-lo dentro de uma possibilidade de vínculos afetivos e sociais. Para que ele não se coloque à margem daquele grupo. Para que ele não fique à margem desse grupo, que é a sala. E com isso, ele começa a fazer dois tipos de comportamento. São distúrbios de comportamento ou isolamento ou agressividade. São as duas grandes formas que a criança que não está bem inserida socialmente realiza. Ou ela se isola do grupo ou ela agride aquele grupo. Como uma forma de demonstrar que não está sendo aceita pelo grupo. Então, eu acho que o desenvolvimento neurológico, ele passa pelos primeiros passos, que são os passos da criança pequena. O motor, a linguagem, a coordenação, a atenção. E entra nessa visão maior, onde a criança precisa aprender coisas acadêmicas da escola, mas também sociais. E é a formação deste indivíduo que deve ser formado para ser independente e socialmente ativo. E uma criança emocionalmente segura. Emocionalmente com vínculos, com bases afetivas dentro desta escola. Então, é a atenção que eu queria dar nesse vídeo. Fique de olho, curta o vídeo caso goste e se inscreva no canal. Acione as notificações automáticas. Um beijo.